Pão Chique é a padaria mais completa do Vale. Eles servem café colonial, rodízio de caldo à noite e além de padaria é choperia, pizzaria e restaurante e também tem o coffee break empresarial. Tem estacionamento na porta, é a mais completa do Vale e eles funcionam 24 horas. Anota o endereço. Avenida Juscelino Kubitschek, 7964 Tatetuba. Aqui você vai ficar muito bem, comer muito bem, tem que conhecer. O nome da padaria é Pão Chique. Anota aí.